Certo. Quando você entra no campo, você sempre deixa uma coisa muito boa e hoje você conseguiu mostrar. A verdade é que foi pouco tempo, mas você conseguiu mostrar? Sim, sim. Acho que pela função nova, eu nunca tinha jogado nessa função que o professor me pediu hoje, de segundo volante praticamente. Mas estou muito feliz por ter entrado, por poder mostrar, mesmo em pouco tempo, um pouco do meu futebol. E agora não tem mais tempo, vamos nos preparar no clúrio para chegar bem na Copa do Mundo. Junto com o treino, reunião, com a viagem toda, essa viagem aumentou a esperança para o dia 7 de novembro? Sim, sim, com certeza. Aumentou muito, a esperança já tinha muita esperança, já tinha muita expectativa e agora aumentou mais ainda. Mas claro, sei que eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho bem no clube para poder estar aqui dia 7. Música 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 Música